Nesse vídeo vamos falar sobre casacos e blazers femininos. Essas duas peças não são apenas funcionais, mas também podem elevar qualquer look. Adicionando estilo, elegância e sofisticação. Então se você adora moda e quer aprender como incorporar blazers e casacos em suas produções, esse vídeo é pra você! Vamos começar com os blazers, que são verdadeiros coringas no armário. Eles podem ser usados tanto em ambientes formais, quanto em looks mais descontraídos. Para um visual profissional, escolha por blazers com corte estruturado, em cores neutras como preto, marinho ou cinza. Você pode combinar o blazer com uma calça social ou uma saia lápis, para um look elegante e sofisticado. Você também pode usar ou escolher blazers estampados com cores vibrantes para adicionar um toque de personalidade ao seu look. Se você também gosta dessas peças e está gostando dessas dicas, deixa pra gente nos comentários. comentários. Amei o vídeo! Pra gente que possa entender que você quer mais dicas como essas aqui no canal. Já os casacos femininos são perfeitos para os dias mais frios. Existem diferentes estilos disponíveis. Escolha por um modelo de tom neutro, como bege ou marinho e combine com vestidos ou calças de alfaiataria. classificada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Confira mais dicas de moda, lojas, fornecedores e muito mais no blog que está na descrição desse vídeo. Lembre-se de considerar o seu tipo de corpo, ou escolher um blazer ou um casaco. Experimente diferentes modelos e cortes para encontrar o que mais valoriza a sua silhueta. E não tenha medo de explorar com os acessórios, como os cintos, lenços, broches, para adicionar ainda mais personalidade aos seus looks. Você poderá conferir dicas de acessórios na descrição do vídeo.